Você já conhece o Buakau, uma das maiores lendas do Muay Thai, uma das maiores lendas deste esporte? E você ainda não conhece? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para você um compilado com vários e vários nocautes dessa lenda. Os melhores nocautes do Buakau. Então fica comigo para você não perder nenhum nocaute dessa lenda com mais de 400 vitórias na sua carreira. Salve de cara, Nakmuais! Eu sou o treinador Will Noe Vieira. Seja muito bem-vindo ao canal da CT Team Vieira. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo do canal. Aqui no canal a gente traz vídeos diversos, tudo voltado para a luta, para artes marciais no geral, análise de equipamentos, vídeos de televisão, técnicas de luta, reacts e muito mais. Então confere aqui o canal se você gostar, já curte e já se inscreve no canal também. Vamos lá então direto para o vídeo. Buakau para quem não conhece é esse cabeludinho aqui da sua esquerda, uma das maiores lendas do esporte, uma das maiores lendas do Muay Thai. Vamos lá então acompanhar junto comigo a esses compilados de nocautes dessa lenda. Ainda não assisti esse compilado, vou estar assistindo em primeira mão com vocês. Vamos lá. O que a gente já pode notar é a guarda do Buakau, que é uma guarda bem, bem afastada, uma guarda bem, bem à frente, né? Para manter realmente o adversário na distância. E quando o adversário clincha, geralmente ele não hesita em jogar a joelhada. Vamos ver. Não, ali nesse momento ele fez a queda, né? Ele deu uma queda no adversário. Clinchou novamente, mantém a distância, ó. Joelhada na linha de cintura. O atleta envergou. E provavelmente não volta mais. Provavelmente não volta mais. Aí, já era. Nocautaço dessa lenda, hein? Nocautaço do Buakau. Joelhada na linha de cintura é um dos golpes que ele usa muito, assim como cruzado de encontro, jab de encontro. Ali ele já tentou um cruzado de encontro e já conectou. A gente consegue perceber, nesses grandes atletas, né? A gente consegue perceber um padrão que é a simplicidade dos golpes, né? Então, é cruzado de encontro, é joelhada de encontro. Então, eles trabalham muito nessa simplicidade que funciona em 90% dos casos, né? O que eles fazem de firula pra enfeitar o movimento, muitas vezes é quando eles realmente já veem que a luta está tranquila e praticamente ganha, né? Porque o básico, digamos assim, o arrozinho e feijão bem feito é o que define os resultados. Esse aí já foi pra conta também, não tem o que fazer. Joelhada ali na cabeça, mas ele clinchou e já enfiou o joelho. Uma coisa também, ó, tip na linha da cabeça também, ó, joelhada. Ó, clinchou, joelhada na cabeça. Olha só a tranquilidade dele de analisar a situação. Ele clinchou, ele notou que o adversário não fechou pra uma joelhada na cabeça e, em seguida, ele desferiu duas joelhadas e finalizando a luta, né? O juiz já vem correndo ali pra finalizar a luta. Ele viu a brecha com bastante calma, bastante paciência, viu a brecha, o adversário inteligentemente tentou fechar com o joelho também, mas ele viu a brecha pelo lado esquerdo, jogou do lado esquerdo, forçando o adversário a abrir o lado direito e depois entrou a joelhada de direita com toda a força pra realmente nocautear. Muito inteligente esse atleta, o Boacau é muito inteligente. Peço desculpas pelas qualidades da imagem, mas infelizmente não tem o que fazer, né? Qualidade da imagem e algumas lutas muito antigas, né? Então, ó, cruzado na linha de cintura, ele usa muito esse cruzado na linha de cintura. Nocauteia muito também, ó, novamente ele segura a perna e entra o cruzado de encontro, ó, isso é uma coisa que ele usa muito, muito mesmo. E travar, porque dentro do Muay Thai a gente sempre se usa muito o chip. E quando você pega esse time de catar esse chip, né? Com maestria, né? Que é algo muito difícil de fazer, mas quando você consegue alcançar essa maestria em pegar o chip, você tem uma infinidade de movimentos que podem ser desferidos desse ponto, né? Como ele segurou e já enfiou um diretão de encontro, né? Então, segura o chip, puxa e mete o direto, que é coisa linda. Vamos lá, mais um cruzado de encontro e já era também. O cara deu um mata-cobra nele, todo aberto, aí não tem, né? O cara vai lutar contra um atleta desse nível aí, não tem como tu deixar uma falha, uma brecha aqui. Qualquer detalhezinho que tu deixar passar, o Buakau vai conectar e vai fazer a festa pra cima de você. Como vocês podem ver, o jab de encontro, o direto de encontro, é o que ele mais utiliza, né? É o momento nesse vídeo, você pode ver que ele mais faz, ó. Lutas muito antigas, ó. Novamente, catou a perna e entrou o jab de encontro. Ó. Joelhada, o cara dando a joelhada, mas todo exposto. Ele tem uma calma gigante pra analisar a situação e achar exatamente o intervalo perfeito pra conectar os golpes. Novamente, tentou a catada de perna. Avançou. Aqui tem um detalhe bem bacana, tem um detalhezinho bem bacana. Que é a hora que vocês prestem atenção. Que é coisa rápida que muitas vezes passa despercebido, mas prestem atenção. Quando ele for jogar o cotovelo, que ele trava a mão direita, que é a mão que poderia bloquear o cotovelo. E trava com a mão direita dele e joga o cotovelo por cima. Assim como a mão esquerda também ele trava. Então, ele não dá chance pro atleta se defender. Ele trava as duas defesas que o atleta poderia ter contra esse golpe dele. Prestem atenção. Novamente, ó. Travou e jogou. Então, ele baixou a guarda do atleta e jogou o golpe de encontro. Aí é pressão, né? Isso aí quem acompanha as lutas do Bacal vê que quando ele bota pra corda assim, ele só para de bater quando o cara cai. Não tem muito o que fazer, não. Enjoelhada na linha de cintura. Encontro, né? Então... Ele é muito bom nesses contra-golpes, né? Entra muito fácil. Cruzado de encontro novamente. Trocação franca. Cruzadão entra. O cara levantou, cortuvelada, passou ali, mas... Não dá chance, né? O cara é um monstro mesmo. O cara é muito bom. Pode ver que o que ele usa muito é esses cruzados e esses jabs e diretos de encontro, né? Olha esse cruzadão aí, ó. Passando por cima da guarda do oponente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ajuda demais a sua inscrição que a gente vai estar trazendo sempre mais vídeos. Tentando melhorar sempre a qualidade. Cada vez mais melhorando a qualidade dos vídeos pra vocês. Ó. Novamente o chip. E ele entra num golpe de encontro na linha de cintura. Catou a perna, derrubou. Isso é muito... Tipo, isso não conta muito, mas desmoraliza, né? Tira o foco do oponente, né? Essas quedas tiram muito o foco do oponente. O oponente fica... Ó, mais uma, ó. Então ele vai tirando o foco do oponente. O oponente vai ficando realmente irritado e nervoso, né? E vai se abrindo, ó. E ele vai entrando e ele vai dando o show dele, né? Quem não acompanha as lutas, comece a acompanhar que é um show realmente. O local não é mais um guri. Hoje eu já acredito que ele passa dos 40 anos. Olha isso, ó. Até o juiz foi pra lona. Até o juiz, né? Essa foi pra lona, hein? Olha só, olha só. Diretão. Aí ele desfere um golpe em cima do outro, ó. E pode ver que ele vai buscando pra abrir a guarda do adversário, ó. Ele vai buscando abrir, abrir a guarda. Entra o cotovelo. Abriu, ele mete cruzado. Abriu, ele mete outro cruzado. Enjoelhada na linha de cintura. O clinch, né? A postura de clinch. Ele fica bem retinho. Pode ver que ele não enverga, ele não dobra pra fazer o clinch, né? Ele fica sempre em pezinho. Linchou, joelhou. E acabou. Botou no canto aí, meu amigo. Tu sai do canto, que o homem é uma máquina de... Caiu, mas levantou de novo, né? Mais uma. Agora não levanta mais. Não, levantou de novo. Três. Três knockdowns já. E foi de novo. Se fossem três no mesmo round, já era, né? Ali foi quatro. Quatro knockdowns naquela luta ali. O cara é... O cara é guerreiro. Tip, ó. Tip com a perna da frente na linha de coxa pra evitar realmente de ser catado, né? Jogar mais baixo. Cruzado de encontro. Ajoelhado na linha de cintura. Chute alto. E ele vai fazendo isso. Jogando um golpe de um lado, um golpe do outro. Joelhado de um lado, cruzado do outro. Joga o golpe em cima, joga o golpe embaixo. E vai minando, né? A defesa do adversário. E ele tem muita visão. Então ele vai visualizando realmente os locais específicos pra estar conectando os golpes. Vai conectando os golpes com uma facilidade tremenda, né? Então, sem afobação, sem aquela correria de querer. Tem lutas amadoras aí que você vê muitas vezes. Pessoal indo pra cima com tudo. Essa é a diferença de um atleta com mais de 400 lutas, né? Pra atletas iniciantes. Então... O cara realmente é... É um monstro do... Do Muay Thai, né? E pode ver que o jogo dele não é um jogo de firula, de chute rodado e chute giratório. Às vezes ele faz alguma coisa só porque não é um jogo disso. É um jogo mais simples. É chip, cruzado, tuvelada, né? E trabalhando contra golpe, clincha, joelho. É coisa mais simples que funciona. E esse simples, esse feijão com arroz, é que vai minando os adversários. Porque treinando a tua defesa, tua esquiva, ali ele jogou um chute giratório. Agora voltou, acredito até que essa já passou, tá repetindo. Novamente, golpe de encontro é algo simples, né? É o simples, porém complicado. Simples de você ver, complicado de você fazer. Porque exige muito treino. Não é com um ano, dois anos, três anos de treino que você pega essa destreza, não. É com tempo de treino, né? E repetição, muita repetição, né? Mas vale um homem que treinou mil vezes, dez mil vezes o mesmo golpe do que um que treinou dez mil golpes diferentes, já dizia o Bruce Lee, né? Tenha mais medo de quem treinou dez mil vezes o mesmo golpe do que quem treinou dez mil golpes diferentes. Porque você treinar dez mil golpes diferentes, você não é especialista em nada. Você simplesmente conhece milhares e milhares de movimentos, só porque, na prática, você não vai conseguir utilizar nenhum deles. Porque você não criou uma memória muscular, né? E o Boacau, ela vai nessa simplicidade dele, uma memória muscular meio que automática. Aí o cara pediu, vai tomar o cruzado na linha de cintura, né? Tá ajoelhado aí, ajoelhado é o puro wi-fi que a gente fala, né? Sem destino nenhum, ajoelhada voadora é de wi-fi, sem destino nenhum. E se você gostou desse vídeo, eu já te peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui embaixo e compartilhe nos grupos da academia, que ajuda muito, ajuda demais mesmo. Esses simples atos que não lhe custam nada, você não tem noção o quanto ajudam o canal a crescer. Em breve teremos mais reacts. Se você não conhece o nosso canal, já entra no canal, confira a nossa playlist. Tem muito conteúdo legal pra você que treina, conteúdo de análise de equipamentos, como cuidar dos seus equipamentos. Confere lá que eu garanto que você vai gostar bastante. Um forte abraço a todos, salva de cá e eu fui!